Olá pessoal do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde e estou pedindo pessoal para vocês se inscreverem logo no canal e ativarem o sininho para vocês receberem novas notificações de vídeos ótimos. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o húmus da minhoca. Eu vou dar uma dica aí pessoal para vocês estarem fazendo o húmus da minhoca no menor espaço possível. Você pode fazer para abastecer todas as suas plantas e pode fazer até mesmo para fins comerciais. Olha que legal, não é bacana? Bora para o vídeo. Eu quero mostrar para vocês que é bem simples. Eu fui lá no curral, vou abrir aqui agora para mostrar para vocês como que funciona. Eu fui lá no curral e comprei o esteco ainda verde. Sendo assim, esse esteco ele veio com bastante pesado, mas só que ele veio com bastante minhoca de lá já de onde eu tirei. Eu gostaria de mostrar para vocês. É bem levinho. Olha aqui, olha. Eu tiro na média, gente. Aqui, eu tiro na média desse negócio. Dei tirar uns dois quilos por semana. Eu acabo tirando até mais. Aqui, agora nós vamos colocar aqui, olha. Bom, gente, aí a gente vai tirando ele aqui por cima. Olha, esse aqui eu comecei a tirar. Esse minhocário está aqui. Deve ter umas duas a três mil minhocas californianas aqui. Então, o que que a gente faz? É só, agora é só alegria, é só extrair ele, gente. Olha, para vocês verem o granulado dele. Presta atenção, gente. Está vendo como está bem granuladinho? Está bem fofinho. Ele é bem levinho. Então, quando estiver desse jeito aqui, gente, dá para a gente colher, para colocar na planta da gente, porque esse aqui, gente, é o melhor adubo do mundo. Não existe outro adubo que possa equiparar com esse. Aqui você vai usar na sua orquídea, você usa na azaleia, você usa em tudo quanto é planta, no canteiro de cebolinha, na couve, todo lado que você usar isso aqui, rapidamente você vai ver uma diferença, um agradecimento da sua planta. Aqui, é só tirar por cima, gente, olha. Nessa medida que eu lavo tirando por cima, as minhoca, é... elas são sensíveis. Aqui, olha. Fica algumas pequenininhas aqui em cima, está vendo? Fica algumas pequenininhas, mas o que que acontece? Elas entram aqui e vai direto para o fundo. Aí, gente, com o tempo, quando você ver que for acabando isso aqui, acabar tudo, vai lá e... E você vai pegar mais esterco, esterco de boi mesmo, você vai pegar ele bem verdinho, bem novinho. É... para você estar... para a minhoca estar alimentando esse esterco. Você pega ele bem novinho aqui, eu tirei esse pouquinho, mas foi só para fazer esse vídeo, gente. Se for olhar, aqui tem muito humus ainda para me tirar. Eu tenho mais aqui nesse cachote, porque esse aqui eu já retirei bastante e já está bem esgotado, ó. Você pode observar que está bem esgotado, ele está com pouco humus, ó. Mas eu pensava que isso era mais difícil, mas é bem facinho. É só você comprar o esterco novo, ele já vai vir com a quantidade de minhoca boa. Você deixando ela aqui, quer ver, gente, a gente cavando, você vai ver que, olha, eu vou tirar aqui, só para você ver as minhocas, gente, olha. Elas só não vêm para cima na terra, elas não vêm para cima porque elas são muito sensíveis à luz. Então, eu estou deixando ela na luz aqui só para fazer essa filmagem. Você que tem vontade aí de fazer seu minhocário, então é bem facinho. Eu pensava que era mais difícil, ao invés de eu estar aqui comprando por 10, 20 reais um pacotinho, eu resolvi colocar aqui nesse saco mesmo, que é um saco comum, nesse cachotinho, que é um cachotinho usado de pedreiro, e conseguir extrair aí, no mínimo que eu estou extraindo aqui, é uns 2 kg de humus de minhoca por semana. Minhas plantas não dão conta de consumir o tanto de humus de minhoca que eu pego aqui. Era uma coisa que eu achava, assim, bem mais difícil de fazer. E você pode estar fazendo aí na sua casa, né, pode estar fazendo aí na sua casa, que vai dar muito certinho. Você coloca as minhocas, deixa dentro do saco e ok, vai dar muito certinho. Você que gostou desse vídeo aí, dessa ideia, que é bem facinha, que pode olhar, não tem nada difícil aqui, e você tem o melhor adubo do mundo aqui, você que gostou desse vídeo, dá um like aí pra mim, inscreva-se nesse canal pra gente crescer junto, e muito obrigado, fique com Deus, muito obrigado.